Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho que vai acontecer hoje, terça-feira, 5 de dezembro na novela Terra e Paixão. Depois que Irene diz para todos, que o Hélio é o filho da Ágata, o engenheiro fica sem saída, e acaba confessando a verdade, ele diz, não queria que as coisas chegassem a esse ponto, que você soubesse a verdade assim, dessa maneira torta. Eu tentei contar pra você muitas vezes, mas não tive coragem, eu sou sim, filho da Ágata, mas eu te amo de verdade, eu me apaixonei por você. Petra fica desesperada e chorando diz, não pode ser verdade, isso não tá acontecendo, eu não posso mais suportar. Ela sai correndo da mansão, e Caio e Luíde vão atrás da moça. Já Antônio, continua muito confuso contudo, sem entender nada do que está acontecendo. Em seguida, Petra vai procurar sua terapeuta, para pedir ajuda sobre o que fazer nessa situação. A profissional aconselha a menina a não fugir da verdade, e ela decide enfrentar Hélio, e marca um encontro com o rapaz. Já Caio, depois de descobrir tudo o que está acontecendo na mansão, fica com muito medo da Ágata envenenar seu pai. Mais tarde, Luana emociona os alunos com sua aula sobre direitos humanos. Logo depois, Petra e Hélio se encontram, e a mocinha diz que quer saber a versão dele, ela diz. Mas fala a verdade toda, por mais que ela possa me machucar, é assim que eu quero. O rapaz tem uma crise de choro e começa dizendo, independente das coisas que eu vou dizer, você tem que saber que eu te amo de verdade, Petra, e que eu nunca quis te fazer mal. Eu vou contar tudo, não vou omitir nada, por mais que isso me envergonhe. A minha mãe ainda estava na prisão quando nós começamos a pensar em vir para a nova primavera. Nós montamos um plano, eu iria me aproximar de você, te seduzir e te pedir em casamento. Ela me convenceu que era uma maneira de fazer justiça, por tudo o que aconteceu no passado dela. Ela é minha mãe, Petra, e eu acreditei. Quando percebi que ela estava passando dos limites tentei pular fora, mas ela ameaçou fazer mal a você, Petra, e só por isso eu continuei no jogo. Pra te proteger juro, pelo que há de mais sagrado que só fiquei nessa loucura pra que nada de ruim te acontecesse, me perdoa. A moça escuta tudo o que ele tem a dizer e responde. Quando eu te conheci, Hélio, eu vi em você tudo o que eu nunca tinha visto num homem, tudo o que eu precisava, mas nunca tinha recebido de ninguém, afeto, compreensão, companheirismo, você me fez enxergar o mundo de uma maneira diferente, sem medo e sem culpa. Hélio desesperado pede perdão mas Petra responde. Não, esse homem que tá na minha frente é um farsante, que usou os meus sentimentos e os meus traumas pra se aproximar de mim com o pretexto de uma vingança mesquinha, que eu nem sei se é verdadeira. Agora por favor, sai daqui e não me procure nunca mais, terminando assim o namoro. Enquanto isso, Ágata consegue fazer Antônio assinar um monte de documentos. Logo em seguida, em um momento de lucidez, ele pergunta por que que ela queria tanto que ele assinasse aqueles papéis, e a megera resolve dizer toda a verdade, são documentos e procurações passando toda a sua fortuna para mim. Antônio fica furioso e pergunta, por que, por que você está fazendo isso comigo? É ódio, é ódio que você tem de mim? E Ágata responde, eu voltei para destruir você e tomar de volta tudo o que você tomou. da minha família, o seu pai Antônio, ele tirou as terras que eram dos meus pais, e levou minha família à ruína. Quando meu pai tentou reclamar, foi morto por um jagunço do seu pai, eu tive que fugir com minha mãe da cidade, e nós vivemos um bom tempo na miséria. Foi nessa época que me apaixonei pelo gentil, e até comecei uma vida com ele, mas quando vim para a nova primavera e conheci você, logo decidi que ia me casar com Antônio La da selva, só para me vingar. Só que você virou um inferno na minha vida, e eu tive que fugir. Mas agora depois de todos esses anos, eu tive a grande chance de ficar com tudo para mim, e encerra dizendo. Vou matar você, Antônio, mas vou matar aos poucos, para ninguém desconfiar. Logo em seguida, Angelina que viu quando Antônio estava assinando os documentos, vai avisar Caio, que achando estranho pergunta, mas ele assinou sem ler? E Angelina responde, ele está totalmente debilitado Caio, ele nem sabe mais o que está acontecendo. No final, Agatha procura Ramiro e manda ele matar Irene. Porém o jagunço que já vem sofrendo de crises de ansiedade vai ficar nervoso, e dizer que não quer mais fazer esse tipo de serviço, ele fala, é por isso que eu não quero mais, vivo recebendo ordem de matar, de mandar matar, é o patrão que numa hora manda matar, depois ex-patroa que manda eu matar os outros, e numa dessas ela mandou matar o Caio, e aí ela acabou matando o próprio filho. Depois foi aquela confusão toda, e eu é que fico todo atrapalhado, levando bronca, tendo que abafar o caos, esconder do patrão. Por isso que não quero mais. Chocada com revelação Agatha diz, quer dizer então que Irene tentou matar o Caio e acabou matando Daniel, é isso mesmo que eu ouvi? Ramiro fica assustado quando percebe que falou demais. Quem você acha que é a pior pessoa, Irene, Antônio ou Agatha? Deixe nos comentários sua opinião, e aproveite pra me contar de qual cidade você assiste a novela. E inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!